Estamos na era da estabilidade. Todo mundo fala em estabilidade e quer contribuir para o planeta. Então que tal morar ou trabalhar num edifício sustentável? Mas o que é um edifício sustentável? O edifício sustentável parte do princípio que durante toda a etapa de planejamento, desenvolvimento do projeto e sua execução sejam integrados de maneira harmoniosa, para ter o menor impacto ambiental durante seu ciclo de vida, gerar economias e conforto aos usuários. Bom, mas atualmente é muito comum encontrarmos edifícios com a conectação verde. Mas será que esses edifícios são realmente sustentáveis? Bom, para acabar com esse mistério e garantir a estabilidade na construção civil brasileira, em 2008 a Fundação Rosaline lançou a certificação Aqua, que significa Alta Quadratividade Ambiental. Trata-se de uma certificação internacional que garante que o empreendimento foi devidamente planejado, projetado e construindo, seguindo rigorosas exigências e as melhores práticas disponíveis no mercado. Bom, desde o planejamento até a entrega ao empreendimento, as soluções são concebidas, planejadas e construídas por equipes altamente qualificadas. Então, para você profissional que gostaria de participar desse movimento, venha comigo e faça os nossos treinamentos online. Descubra como funciona a certificação Aqua e como mais de 500 edifícios já foram certificados. Comentos!